O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob irradiação de micro-ondas. Ele mostra um gráfico e pergunta, no gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de 0, no intervalo de 0 a 40 segundos? Essa é a hora que você deve estar se perguntando o que essa questão está fazendo aí. Galera, observem para mim que essa questão na verdade é de matemática e física. É a parte de interpretação gráfica, né? Está na prova de natureza, ela tem um contexto mais físico, tá? De observar um gráfico, uma variação. Só que o que eu quero comentar dessa questão? Na verdade, eu não quero nem comentar a física da questão, nem a cara do gráfico, não. Quero comentar que ele diz na questão que o aquecimento ocorre por causa da interação da onda com o dipolo elétrico da molécula, tá bom? Então, ó, eu vou pular para o quadro aqui, vou pular para o quadro aqui, essa é a questão 48, esta é a questão número 48, questão número 48. A questão 48 é uma de interpretação gráfica mesmo? É uma questão de interpretação gráfica? É uma questão de interpretação gráfica? Ela entra na prova de física, tá? O que eu quero comentar aqui da química é só a questão do aquecimento. O que a questão diz para a gente sobre o aquecimento? Ela diz, ó, que ocorre por causa da interação da onda com o dipolo elétrico, dipolo elétrico da molécula. Então, ó, o aquecimento por micro-ondas, o aquecimento por micro-ondas, micro-ondas, por micro-ondas, vai depender de quem? O aquecimento por micro-ondas, micro-ondas, vai depender, ó, vai depender do dipolo elétrico da molécula. Se eu estou falando de dipolo elétrico, eu estou falando de dois polos, de um polo positivo e de um polo negativo dessa molécula. Lembrando que esses polos aí são conferidos por causa da diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes na molécula, né? Você olha a eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade para cada ligação, e depois soma essas diferenças de eletronegatividade, os vetorezinhos, né? Para poder obter a polaridade da molécula. Se eu tenho um dipolo, eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Eu estou falando de uma molécula que é polar, tá? E aí, mais uma vez, esta questão aqui é uma questão que é muito a cara do Enem. O Enem gosta muito da ideia de polaridade de moléculas e as consequências relacionadas a isso. E aí, como consequência, a gente tem interação intermoleculares, a gente tem solubilidade. É uma coisa que você tem que ficar bastante esperto para a sua prova do Enem, tá bom? Lembrando, então, que uma molécula polar vai apresentar um dipolo elétrico e, portanto, vai interagir com a onda eletromagnética emitida lá no micro-ondas, a gente precisa de moléculas polares. Nessa questão, nem precisa dessa análise, eu só estou fazendo isso aqui agora, só para frisar essa ideia aqui que é muito importante para o Enem. Na questão, o que você precisa, basicamente, é olhar para a cara do gráfico. Ó, como é que é a cara do gráfico? A cara do gráfico mostra a temperatura, temperatura, eu coloquei um T grande para ela aí, Tzão de temperatura, em função do tempo. E o que ele quer? Ele quer qual solvente que apresenta uma taxa média de aquecimento mais próximo de zero, no intervalo de zero a 40 segundos. Ok, ó, no intervalo de zero a 40 segundos, a taxa média de aquecimento, taxa, você sempre pensa em variação, tá? E se você pensa em variação, você tem que olhar para o gráfico e ver, no gráfico, ele dá diversas curvas aí, ele dá diversas curvas, você tem que ver a que varia quase nada, a que a variação é quase zero. E a variação que é quase zero é a curva que está paralela aí, é a reta, né, quase uma reta, que está paralela ao eixo X, que é o eixo do tempo, eixo do tempo em segundos. Essa reta que está quase que paralela ao eixo do tempo, é uma reta que apresenta uma variação de temperatura, ó, de zero a 40 segundos, a temperatura manteve quase que constante. Portanto, portanto, essa reta de baixo, que tem um símbolozinho, ó, tem um símbolozinho para identificar ela, quem é esse símbolozinho? Esse símbolozinho na legenda é o N-hexano. O N-hexano, o N-hexano, é um hexano de cadeia normal. O N-hexano, é um hexano de cadeia normal, tá? Se você olhar para a questão, eu vou voltar a questão para você, vou voltar a questão para você aí, se você olhar para a questão, ó, olha para o gráfico para mim. Se você olhar para o gráfico, essa retinha que está aí, ó, paralela ao eixo X, representa para mim o N-hexano. E o N-hexano, que é um hexano de cadeia normal, tá? Tá na letra E, ok? Na letra E, ele aparece aí como resposta. Então, a resposta dessa questão é letra E. Atenção para mim, ó, lembra que eu disse que a molécula tem que ser polar para ser aquecida? Se eu quero que a variação na taxa de aquecimento, voltando para o quadro agora, ó, se eu quero que a variação na taxa de aquecimento seja próxima de zero, eu quero que ela não seja aquecida. E para ela não ser aquecida, ela tem que ser uma molécula apolar, tá? Nas questões, nas alternativas, se você observar bem, você vai ver que moléculas polares estão na letra A, na letra B, na letra C, na letra D. A única molécula que é apolar é a moléculazinha da letra E, tá? Lembrando que ele é um hidrocarboneto. E hidrocarboneto são todos apolares. E aí Obrigado.